Hoje galera eu vim trazer pra vocês uma nova addon de Naruto exclusiva somente pra você que tá assistindo Nessa nova addon de Naruto o lançamento é uma beta ainda galera, já tenho que falar que é uma beta Tem até bastante coisa pra gente utilizar e tal O canal do criador vai tá aqui na descrição, mas o detalhe importante, o download tá diretamente aqui O criador mandou eu põe o download aqui porque essa daqui é uma beta incompleta Eu já vou explicar o porquê e muito mais Eu espero que vocês curtem o vídeo, eu vou explicar pra quem é fã e Naruto é uma addon muito boa e exclusiva aqui do canal Pra vocês Tá, primeiro que vocês tem que entender galera, como isso é a primeira beta da addon não tem tantos modos Mas até que tem bastante coisa Tá jogável, sim, tá 100% jogável Não tá 100% balanceado Exemplo aqui tem modos como o Renegang Supremo que tá dando um dano gigantesco E os mobs tem, vamos dizer, muita pouca vida comparado, entendeu? Então assim, normalmente os mobs aqui que nem esse tem 2 mil de vida Outros tem 100, outros tem 200, entende? Então é uma vida balanceada pra ficar melhor pra vocês que quando tiver iniciando Mas quando você chegar, né, ficar forte, os mobs vão ficar muito fáceis pra vocês derrotarem nesse requisito Então assim, como é uma beta, ele ainda tá arrumando Ele falou que vai arrumar, vai sair a versão oficial lá no canal dele E essa beta ele queria trazer aqui O download vai estar pelo encurtador dele, então vai estar aí na descrição Mas antes, confira aqui, addon Tá, primeiro que eu tenho aqui, por exemplo, que ele pediu pra mostrar pra vocês, galera É que dividido por enquanto em dois clãs Que são os clãs do Chihas e os Ryugas Ele futuramente pretende trazer clãs que nem o clã do Gaara Clãs de outros personagens, da Sakura e outro Ele não quer trabalhar somente nos clãs básicos É um addon 100% de craft, tá? Vai ser addon de craft Mas ele não quer ser addon de craft O Chihayuga, o Chihayuga Não, ele vai trazer outros clãs e os clãs vão bater de frente Por mais que o balançamento vai ser meio injusto Tipo, por exemplo, o modo do Gaara vai bater de frente com o Winningan Supremo Mas vai ser um balançamento pra quem escolher ir pra outro clã Vai ter vantagem do mesmo jeito Tá, aí os modos iniciais aqui que você pode estar utilizando Ele fez um modo diferenciado aqui Aqui você tem o Sharingan de um Tomoi Dois Sharingan de dois Tomoi Aqui pra vocês usarem E o de três Vai ser assim, basicamente vai ter o início aqui Esse é o Sharingan de um Tomoi básico Ó, básico aqui Não, desculpa, eu acho que eu peguei o errado, galera Um Tomoi, tá, esse daqui é um ponto um Cadê aqui, ó Esse daqui, ó, eu confundi, galera Esse daqui, ó Esse é um Tomoi, ó Pode ver que é o modo inicial Beleza, um Tomoizinho básico Aí vocês vão ter um ponto, um ponto um, um ponto um, né Que é basicamente o Sharingan de um Tomoi de um lado E o Sharingan de dois Tomois de um lado Que também é possível acontecer no anime Se eu não me engano, no anime o Sasuke fica uma Tem um momento que ele fica com dois Tomoi e um Aí tem aqui também o dois Tomoi e o três junto Tem o dois, dois normal aqui E o dois Tomoi e o três, que seria o 2.5, né E tem por último o 3.3 Então você vai ter que evoluir de uma maneira um pouco diferenciada Então você tem que evoluir do Sharingan de um Tomoi Pra ir pra um 1.2 E depois do 1.2 você vai ir pro dois Tomoi Depois do dois Tomoi vai evoluir pro 2.3 Então é um pouco diferente Aumentando a quantidade de crafts Isso é bom, né, porque vai ter mais coisas Aí vocês vão ter os Magikyons básicos aqui da obra de Naruto, né Que vocês já conhecem, não tem todos ainda, né Falta um ou outro, se eu não me engano Falta, eu acho que, outros personagens aí que ele falou que vai adicionar Não sei quais são, mas tudo bem Ó, vocês vão ter aqui, ó O Mangikyons do Madara Bonito, né, bem legal Aí vai ter o Mangikyons eternos do Madara, né Bem interessante O do Itachi Ah, o do Itachi tá bugado, né O do Itachi eu vou falar pra ele arrumar, né Porque o do Itachi vai ser arrumado ainda Tem o Mangikyons do Sasuke E o Mangikyons eternos do Sasuke, tá galera Aí vocês também vão ter o Mangikyons do Obito e o Mangikyons do Kakashi Então um fica um lado do outro Ó, um fica esse lado do olho E o outro fica do outro lado E você também vai poder juntar os dois Tendo o Mangikyons completo do Obito barra Kakashi Que é mais forte ainda E temos também o Mangikyons do Shizui aqui e tal E assim, é bem forte Os Mangikyons é muito forte Batendo diferença com praticamente qualquer mob aqui da Adon Tipo assim, não tem um mob aqui que você vai conseguir Ah, derrotar assim Tem modos que você não Ó, tá vendo, eu tô matando com um hit só E todos os mobs estão normais do Drops Aqui pelo conferir Ele falou que talvez tava bugado Mas não, tá normal o Drops Mas como eu disse, galera É beta 1 da Adon Então tipo assim, Adon não tá 100% Mas Adon tá jogável E dá pra você testar e jogar aí Pra tirar suas próprias conclusões Aí além disso daqui, né O modo de Mangikyons Tem aqui, ó O do Kakashi Sasuke Itachi Então vai ter os personagens mais importantes da obra Juntos, essas coisas Não sei se ele vai colocar Ou se ele vai futuramente colocar Mas possivelmente Eu acho que talvez ele coloque, né Ele tá iniciando agora na Adon Um novo criador de Adon Que espero que tenham muito mais novos Aí nós também vamos ter aqui O Mangekyou Da Sarada, ó Tem até o Mangekyou da Sarada Bem bonito O Mangekyouzão da Sarada E tal Bem legal o Mangekyou da Sarada Aí também vamos ter Além do Mangekyou da Sarada Pra fechar aqui, ó Vamos ter aqui o Hiningan Normal Bonito O Hiningan tá bonito Bem bonito E por último O Hiningan Supremo, galera Mas o Hiningan Supremo Ele tem alguma coisa de errado Que eu percebi aqui Claro que na versão que eu vou deixar Dar o login na descrição pra vocês Ela tá corrigindo esse bug Mas o que ele tem de errado, galera? Deixa aí nos comentários Vamos ver quem sabe o que ele tá de errado O que o Hiningan Supremo do Sasuke tá de errado Vamos ver se você é esperto Ou se sabe o mínimo aqui Tem uma coisinha de errado Que ela tá me incomodando Mas eu não vou dizer Vou deixar que vocês deixam aí nos comentários Vou ver quem é o esperto aí, né Que sabe pelo menos um pouco Então vai até o Hiningan Supremo Por enquanto Então vai Desde o Sharingan 1, 2, 3, Somoi 1.2 e tal Até o Hiningan Supremo Tá aí, beleza Aí vocês terão os Ryugas Os Ryugas já é um pouco diferente Os Ryugas, ele falou Que vai ter que arrumar os ícones E os Ryugas Eles não estão sendo 100% viáveis Você vai entender por quê Assim o Ryugas em si Aqui, ó Você vai ter o Byakugan Que é o modo inicial Aqui é o do Ryugas Pra você chegar ao Byakugan Terá também o Byakugan ativado Que seria esse modo aqui O ativado, né Bem legal, ó Tá com o Byakugan ativado Que tal, todo o corpo E temos o Byakugan dourado Esse daqui era É, o dourado E temos também o Byakugan Otsuki Galera, muito lindo O Byakugan Otsuki Aí vai ter também O Byakugan selado Aqui com selamento E até o Jogun É o Jogun Vai ter o Jogun inicial E o Jogun duplo Então você vai ter até A evolução do Jogun Que Jogun duplo Carmas, essas coisas Ele falou que por enquanto Não vai adicionar Não vai focar no clã dos Carmas Mas ele deixou até o Jogun Que seria basicamente A evolução do Byakugan, né Então você vai ter até o Jogun Um detalhe importante aqui Que por enquanto O Jogun não tá sendo viável Não sei se Ele vai me corrigir Antes de mandar o download pra mim Com o encurtador ou não Mas o DNA Otsuki Não tá sendo dropável Por enquanto Mas eu acho que assim Mas dá pra você chegar Até o Byakugan selado Se eu não me engano Tranquilamente Só o Otsuki você não consegue E tal Aí também vai ter o Tencing Gun Pra fechar aqui, ó O olho do Tencing é muito lindo Tá, tem outras coisas aqui, galera Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham desses ícones Ele falou que vai mudar Todos os ícones da Adam Eu acho que Pô, os ícones de modo Então vamos ver como é que vai ficar Então a próxima mudança Assim A versão oficial Que ele vai lançar Vai ser com mais alguns modos Mas a principal diferença É que terá outros novos ícones E tal Aí também Além do Tencing Gun Que vocês viram aqui Que não tem o manto Só tem o olho Tá bem bonito o olho Aqui, ó Vocês também vão fechar Eu acho que é só Com o olho da Kurama Assim, tem o olho da Kurama Aqui, ó Que é um modo único, né Inicial bem forte Ele tem uma força incrível Um dos modos mais poderosos da Adam Mas também é um modo Que não tem muita resistência Nem regeneração Só tem força mesmo, ó Bem legal o modo Kurama Então sim Futuramente Vamos ter manto e muito mais Vamos ver como é que vai ser Aí tem o Chakras No Chakras DNA aqui E aí ele também adicionou Algumas armas aqui Pra vocês utilizarem Aqui A Kunai eu vou pegar mais Mas assim, ó Ele adicionou a espada do Sasuke Vocês vão ter aqui A espadinha do Sasuke Vai ter a Kunai E também vocês vão ter a Gumbai São armas que vocês vão ter Aí vocês também Aí vai ter o Jureken O Jureken você vai acertar O inimigo, ó Causa um dano muito grande Dependendo do mob Que você esteja enfrentando Claramente você vai usar Vários Jureken Mas exemplo Se for uma galinha Eu acho que uma galinha Você mata em um hit só, né Deixa eu só pegar aqui Uma galinha rapidamente Pra mostrar aqui pra vocês Mas tá Aqui é uma galinha Você mata com um Jureken só Você mira e acerta Hit Kill Então o Jureken causa um dano legal Então assim no mano a mano Vai ser interessante Aí você pode mirar no inimigo E acertar com esse Jureken aqui Basicamente É bem legal Tem um sistema de Jureken Que ele colocou E ele ainda vai trabalhar Por enquanto Estamos de Jureken Você pode pegar só um Mas eu não sei se até O link vai estar corrigindo Alguns bugs, né Que é o bug do Rinnegan O bug do mob Que falta o Otsuki, né O mob Otsuki Pra dropar os itens de DNA Otsuki Seria o com mais vida Que ele falou E assim Eu não sei se vai ter Mas por enquanto A beta tá isso Aí de mobs aqui na addon, galera Na beta 1 dessa addon Ela tá simplesmente Com esse daqui, ó E tal Esses mobs aqui, ó Vai ter nada mais do que O ninja Normal com o Naruto Vai ter o vendedor Que ele falou Que punhou o nome errado Mas é o Naruto MK Que é o que mais tem vida Aqui por enquanto Dois mil de vida O Uchiha O Senju E o Ryuga Então vai ter basicamente Todos os mobs principais As armas Modos E itens São todos craftáveis Então tipo assim Só tendo uma banca de trabalho Você consegue craftar Qualquer modo aqui dado Isso é muito interessante Porque facilita muito Na sua jogatina Trazendo uma jogatina única E bem divertida Aí você vai ter aqui, ó O DNA Tudo craftável Aqui pra vocês utilizarem Deixa eu ver Eu não sei se eu tiver Aqui todos os crafts E os modos Aqui, ó As armas Todas as armas São craftáveis aqui Tem que nenhum bairro Mais difícil Mas jure quem? Aí, ó Cada arma tem o seu craft Cada modo tem o seu craft DNA Aqui tem o frasco vazio, né De DNA O frasco Shinju Aí tem os Biakugans Os modos são todos craftáveis Até o modo som do ódio É craftável aqui Então tudo é craftável Na addon Igual eu disse, galera É uma beta 1 Eu tive a impressão Que eu tinha dado uma rebaixada Eu tinha uma rebaixada Parece que eu fui melhor, né Eu acho que isso é uma impressão Mas, galera Por enquanto Essa daqui é a beta 1 da addon Possivelmente O criador Igual o criador falou Ele vai melhorar Muita coisa nessa addon Mas vamos ser sinceros, né, galera O cara tá iniciando agora Então vamos dar aquele apoio, galera Se quiser abaixar Para instalar E só para dar aquela forcinha Para o criador, galera Então, por favor O download vai estar na descrição Então dão esse apoio Vamos ajudar aí o criador Tem muita coisa E deixa nos comentários Alguma sugestão Ou ideia Para melhorar ainda mais Essa addon, galera E não esqueço É a beta 1 Possivelmente Vamos ter a versão oficial Mais estável e melhorada Tá, galera Espero que tenham curtido aí o vídeo Não esqueçam de deixar o like Que ajuda demais o canal Inscreva-se no canal Se não for inscrito E compartilha aí o vídeo Com todo mundo Tá, galera Não esqueça que o download Vai estar na descrição Junto com o canal do criador Falou, fui E até a próxima